Atenção aqui, minuto do trabalho, eu agora sou repórter. Eu queria fazer uma pergunta, agora eu quero que eu trabalho. É, porque os que você quer mais saber, eu vou saber. Eu quero que eu tenha perguntas a seguinte, é porque eu trabalho aqui normalmente há muito tempo e eu queria saber como é que eu posso contribuir, que eu já esqueci o nome. É, porque eu estou adorando, enfim. E aí, eu esqueço. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Se você não tem cêndio de jovem, a gente está ficando bem. Eu tenho cêndio de jovem, é naturalmente, porque aquela coisa que eu não estou precisando já está assegurado pela previdência. Certo? Agora, se você não tem cêndio de jovem, não tem cêndio de jovem, não tem cêndio de trabalho, é informação. Aí você tem que fazer tudo o que você conhece, assim, ou tudo, né? Então, eu tenho que ter um vídeo individual. Então, eu quero que eu sugiro que você falou. Eu disse que você conhece, esse que você está conhecendo, esse aqui, né? Eu acho que é melhor. É, eu tenho que ter que se informar direitinho com as suas amigas, com as suas pessoas. Eu vou montar o meu MEI, se eu passar do MEI, eu vou montar, tá bom? Você começa com MEI, depois você se toma todo. Eu vou montar o meu MEI, depois você está do 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 MEI. Eu vou montar o meu MEI, depois você está do 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 MEI.